Salve salve galera do canal, vamos lá para a matéria, entendo o que aconteceu hoje em Manaus, pois os cria da facção RDA, tiveram seu CPF cancelado hoje, na capital do Amazonas, pois ontem esses três homens estavam em um carro, e foram apreendidos pela polícia lá de Manaus, eram os homens puxadores de guerra da facção RDA lá de Manaus, aí foram levados para a delegacia, aí não chegaram a pagar fiança porque não a pediram, aí o que acontece galerinha, levaram eles para o presídio, unidade, aí quando foi hoje, eles viam audiência de custódia, que era para poder saber se iriam soltos, na ida não deu tempo a chegar ao destino, que era o fórum lá de Manaus, pois foram surpreendidos por membros da facção Comando Vermelho, e efetuaram vários disparos de arma de fogo, que veio a vitima a eles, e feri um policial que ia dentro da viatura fazendo a escolta, e lembrando que isso se trata de um revídio dos membros do Comando Vermelho, pois eles descobriram que esses homens estavam preparados para atacar um bairro lá de Manaus, agora o bairro eu não sei qual é galerinha, mas antes deles serem presos, eles iam atacar uma localidade lá que era do Comando Vermelho, fiquem com os vídeos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti